Música TV em Tempo, eleições 2012 O programa agora aqui da TV em Tempo encerrou hoje a rodada de entrevistas com os nove candidatos a prefeito de Manaus. Arthur Neto, do PSDB, é ex-prefeito de Manaus e disputa pela segunda vez a prefeitura da cidade. O candidato também já foi senador e deputado federal pelo Amazonas. Um espaço justamente, corretamente distribuído, democraticamente distribuído. E tem sido essa, pelo que eu vejo e acompanho a tônica do grupo em tempo de comunicação. Então aqui eu coloco um agradecimento e um registro. É muito bom sempre se poder expor de maneira adequada as propostas que se tem para uma cidade complexa como Manaus. Foi aqui neste cenário que os nove candidatos a prefeito da capital foram entrevistados. Todos de forma democrática tiveram 15 minutos de participação. O telespectador pôde conhecer propostas e quais planos os candidatos têm para as necessidades da população. Eu acho que toda a equipe do programa agora cumpriu sua função ao longo dessas nove entrevistas, que era levar com clareza a quem estava nos assistindo, a competência, a proposta, o ideal de cada candidato e o compromisso que eles têm com a cidade de Manaus hoje, a cidade em que nós vivemos. Portanto, a equipe trabalhou para isso. Ao todo, foram duas horas e meia de entrevistas com os candidatos a prefeito. A TV em Tempo segue na cobertura das eleições 2012. No dia 11 de setembro, seis candidatos vão participar do debate ao vivo aqui na emissora. A próxima etapa é o debate eleitoral, que aí a gente vai colocar todas essas ideias em contrapontos, uma frente à outra, uma espécie de acariação para que o telespectador, que é o eleitor, consiga ter uma razão de juízo, possa avaliar melhor essas propostas. A TV em Tempo também fará reportagens especiais e um programa especial de eleição no dia 7 de outubro. A Divisão de Vigilância Sanitária inspecionou hoje uma fábrica de temperos e especiarias no Nova Esperança, bairro da zona oeste da cidade. Ela estaria vendendo produtos vencidos. Os fiscais receberam uma denúncia anônima e vieram verificar se a empresa estava irregular. Segundo a denúncia, a empresa estaria embalando produtos vencidos para revender, mas os fiscais da devisa só encontraram apenas uma irregularidade. O estoque dele estava pecando em ter mercadorias com orgulhos. E foi apreendido a 20 sacas de produtos de apimentado, foi apreendido também uma quantidade de alho, 160 quilos de alho que estava estragado. E ele estava condicionando isso no depósito e não pode, junto com o produto estragado com mercadorias boas. Os produtos vencidos tiveram que ser descartados. Na linha de produção, nenhum problema foi encontrado, mas a direção da empresa, que fornece temperos e especiarias para grandes supermercados de Manaus, vai transferir os funcionários para outro espaço, já previsto na licença sanitária. Qualquer pessoa pode denunciar uma irregularidade sanitária para a devisa. O número é esse que aparece agora na sua tela, 0800-092-0123. O esquema de segurança para a Copa de 2014 vai ter um reforço. Uma equipe é treinada para identificar contaminações radioativas que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas. Apesar de pequeno, esse aparelho pode evitar grandes problemas. Com ele, é possível identificar qualquer contaminação radioativa. 40 servidores de instituições federais, estaduais e municipais estão aprendendo a usá-lo. Vem preparar a equipe da área de segurança do estado do Amazonas para atender ações de emergência na área radiológica. A segurança da população depende desse treinamento. Numa situação de emergência, aqui no estado, envolvendo material radioativo, irão atuar de forma a garantir à população a sua segurança, a sua saúde. Roupas especiais são necessárias para quem trabalha nesse tipo de operação. Manaus é a primeira capital do Brasil a receber o treinamento visando a Copa de 2014. Segundo integrantes da Comissão Nacional de Usina Nuclear, a eventualidade pode trazer riscos ao estado. O mundo inteiro, quando tem um grande evento público, se prepara para isso. Então isso ocorreu na Copa do Mundo da Alemanha, na Copa do Mundo da África do Sul e na Copa do Mundo do Brasil, quer dizer, as forças de segurança têm isso como um cenário possível, embora muito pouco provável. O treinamento é realizado no Comando do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Em Manaus, o tempo vai ficar parcialmente nublado a nublado, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Iranduba, Santo Antônio do Içá e Beruri, o tempo também vai ficar parcialmente nublado a nublado. A partir de hoje, moradores de 50 municípios do Amazonas podem fazer ligações gratuitas de orelhões. É, a liberação, na verdade, foi uma forma que a Anatel encontrou para punir as prestadoras de serviço. Alô? Oi, Regina. A ligação para a irmã, dessa vez, não custou nada. Mesmo sem cartão telefônico, deu para conversar à vontade. Eu estava em torno de 10 reais, 15 reais em créditos de celulares e agora ficou muito bom. Geiliane mora em Iranduba e parte da família em Manaus. Ela e outros moradores de 50 municípios do Amazonas agora podem fazer ligações do orelhão de graça. Aparelhos com defeito como esse e a falta de orelhões, principalmente no interior do estado, geraram na Anatel nos últimos dois anos mais de 6 mil denúncias. As empresas Oi e Embratel foram fiscalizadas e, como punição, foram proibidas de cobrar por ligações locais. A determinação que gera economia para alguns prejudica quem vende os cartões. Muito ruim porque vai diminuir a venda dos cartões. Em Manaus, eles não são tão usados. Por isso, a quantidade de aparelhos chegou a ser reduzida, de 18 mil para 13 mil. Mas, no interior, muita gente ainda depende dos orelhões. Segundo a Anatel, cada localidade precisa ter, no mínimo, um telefone público para cada 100 mil habitantes. E 90% dos telefones têm que funcionar. A agência abriu um processo em que ela vai acompanhar todo esse procedimento e, em não sendo cumprido, a agência poderá tomar outras medidas que venham beneficiar mais ainda a sociedade e a operadora também estará sujeita à sanção administrativa e multa. A gratuidade das ligações vai até o dia 30 de setembro para Oi e 31 de dezembro para Embratel. No ano que vem, as prestadoras do serviço serão obrigadas a fornecer telefones sem fio a quem mora em municípios que estejam até 30 quilômetros distantes de Manaus. Essa determinação só vale para ligações locais, mas os municípios da região metropolitana de Manaus podem ligar entre si. Manaus está fora dessa lista. Por isso, as ligações de orelhão aqui da capital continuam sendo pagas. Vale lembrar também que se as irregularidades identificadas pela Anatel nas companhias continuarem esse período de gratuidade, será estendido. Em instantes, os gols do Brasileirão. O Santos perdeu para o Bahia. E ainda, caminhão carregado de latas de tinta tomba na zona centro-sul e deixa o trânsito parado por horas. A gente volta já.